Nas nossas aulas passadas de Forte Manager, demonstramos como você faz o registro dos equipamentos ForteGate na sua caixa do Manager. Entretanto, se você lembrar daquela aula, a gente fez aquele processo de registro um a um. Então eu tinha que adicionar firewall por firewall e em cada firewall demorava um certo processo para a gente fazer esse registro. E para resolver esse problema, na aula de hoje eu quero demonstrar uma forma que você vai adicionar múltiplos ForteGates no seu Forte Manager de uma vez só. Essa dica é muito boa para caso você tenha um parque relativamente grande de equipamentos e você precisa fazer o registro dele no Manager de uma vez só. Isso simplifica o seu trabalho e também, é claro, diminui o tempo que você faz esse import de configurações e registro dentro da caixa do Manager. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. Para a gente demonstrar então como que você vai fazer o registro de múltiplos firewalls ForteGate no seu ForteManager, a gente vai trabalhar em cima dessa topologia do IV que você está vendo na tela. Como você pode ver, eu tenho um ForteManager representado pelo IP final 103 e vários ForteGates, o NGFW05, o 06, o 07 e o 08. O endereçamento IP está listado aqui para vocês e a gente vai então registrar todos esses firewalls de uma só vez no nosso ForteManager. Esse tipo de implementação é bem legal caso você tenha um parque bastante grande de firewalls, ou mesmo um número considerável como 10, 20, 30, 50 firewalls aí no seu parque e você precisa adicionar eles no seu ForteManager. Eu já vi casos que alguns clientes de repente tem 20, 30 firewalls e não tem a gerência deles centralizada. Então muitas vezes no próximo liberamento de orçamento eles fazem aquisição dessa licença e precisam registrá-los no ForteManager para melhorar a operação. Então esse tipo de recurso que a gente vai demonstrar aqui no vídeo de hoje é bastante legal. Então por isso, antes de a gente demonstrar aqui, eu já queria pedir encarecidamente seu like para você se inscrever no canal e também marcar as notificações para você receber toda vez que a gente lança vídeo novo. Conteúdos como esse aqui são bastante escassos na internet e pô, é a única coisa que a gente está pedindo para vocês. Então bora demonstrar isso aqui. Eu estou com o meu ForteManager aberto. Antes de eu demonstrar como que a gente faz esse adicionamento, esse registro dos firewalls, a gente vai mostrar aqui em DeviceManager. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui no cart para você, normalmente a gente vinha aqui em ADD Device, por exemplo em Discovery, colocava o endereçamento IP dos nossos firewalls, muitas vezes até o password e username dele e fazia o registro. Porém, esse registro é feito de um a um, eu tenho que vir aqui e registrar, etc, etc. O que torna um trabalho bastante custoso quando a gente começa a aumentar o número de equipamentos que a gente precisa gerenciar. E esse tipo de solução de registro de múltiplos firewall, ele não está habilitado por padrão. Você pode ver aqui que não tem nenhuma referência sobre isso na configuração padrão do ForteManager. E para a gente permitir isso, a gente tem que vir aqui em System Settings, em Admin, Admin Settings e aqui, Display Option on Wii, ou seja, Interface Gráfica. E a gente marca a opção aqui, ADD Multiple Button. Marca aqui essa opção também, dá um Apply. Só para deixar diferente, eu vou trocar até a cara do meu ForteManager para ficar legal. Se a gente voltar lá em C Device Manager e vir aqui em More, essa opção deveria estar aparecendo aqui. Mas isso ocorre normalmente no laboratório do Eve que ele não faz atualização. Então eu recomendo você fazer um reload da página ou sair e entrar de novo. E quando você faz o reload e vai aqui em More, ele já te dá a opção aqui, ADD Multiple Device. E essa opção é bem legal que basta a gente clicar aqui, olha isso aqui interessante, colocar um nome para os nossos files, né? O NGFW05, bora lá dar uma olhada na topologia, ó. 0506, 0708. Então NGFW05, 19818, 0.4. A gente pode confirmar aqui, ó, 0.4. A gente coloca aqui um password para ele, deixa eu só diminuir aqui, ó, admin, ó, sem admin. Vou adicionar um novo dispositivo, o NGFW06, ele é o 92818, 0, vamos dar uma olhada, é o 16, 19 e o 20. Então ele é o 16, a gente coloca sem admin. Vamos adicionar novos files, vou colocar aqui o 07, 9818, 0,19, a mesma senha admin e por fim vamos adicionar o 20, o NGFW08, que é o 9818, 0,20. E também possui a senha admin. Antes da gente adicionar aqui, eu vou acessar um file desse e mostrar que ele não tem nenhuma conexão com o Fort Manager. A gente até demonstrou isso via Fort Manager e agora vamos olhar aqui no file FortGate e ver se a gente tem alguma conexão. Se a gente dá uma olhadinha aqui em Security Fabric, Fabric Connectors, ó, Fort Manager, Disable. Então vamos voltar no Fort Manager e dar um OK aqui e ver se vai funcionar. E ele já começa o processo de registro dos nossos equipamentos. Ah, ele fala aqui que eu tenho uma licença suficiente, até porque não é uma licença free, né? Importar tudo aqui e o 8 aqui vai ficar pra fora, uma pena. A gente já sabe o erro aqui, não tem problema. Porém, se a gente voltar no Fort Manager, olha que legal, ele já adiciona três files por padrão aqui. Então é maneiro a gente fazer esse tipo de importação. Caso você queira importar as configs de cada file, até pra não ocorrer nenhum problema, né? Você pode vir aqui em Device Manager, seleciona o file e faz o import dele aqui, ó. Por exemplo, ó, Import Configuration. Você importa a policy dele, a forma como ele tá. E depois você pode ir implementando formas padrões. Muitas vezes, quando o projeto nasce com o Fort Manager, é muito mais fácil de você fazer esse tipo de padronização. Já quando você precisa, né, de, você tem uma operação rodando e importa isso pro Fort Manager, muitas vezes você tem que ajustar depois do registro deles na sua caixa. Então a gente segue aqui o import, ó. Você pode ver aqui, ó, Finish, ó, sincronizado, bonitinho, ó, NeverStell. Aqui ele tem uma mensagem falando que, ó, essa aqui foi importada e os outros nunca foram instalados. Mas a gente pode vir aqui nos outros, fazer o import da config também, sem problema. Infelizmente o import da config, ela não pode ser em lote, nesse caso. Ele faz um a um. Porém, você pode fazer depois do import deles, uma padronização de config e ir jogando, atualizando as policies aí pra deixar o seu parque o mais padronizado possível. E aqui a gente finaliza, então, o import de todos os vários Fort Gates no nosso Fort Manager, adicionando eles de forma muito mais simples. Você viu aí que é bastante fácil fazer esse processo e eu acho bem legal de demonstrar aqui pra você, pra você também ter uma opção no momento de você configurar o seu Fort Manager na sua rede. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo pra você e muito. Muito obrigado por assistir. É nóis!